Bom, eu acho que vocês conhecem, né? O novo modo Batatinha Fripas Um, dois, três Green light Red light Oh, doido, só de ver esse intro aí, rapaziada Dá até um arrepio, cê é louco É, meu parceiro, mas hoje Hoje eu vou conseguir bugar a boneca Do Batatinha Fripas, um, dois, três Green light Boneca, oh Oh, não me mata Pode, vai dos caras, pode, vai dos caras Dá pra empurrar eles, será? Não, não dá, velho Não, rapaziada, eu consegui virar boneco Eu tô passada, chocada Meu Deus É, meu parceiro, já ficou curioso Quer bugar boneca, tô bem, já gostou desse vídeo Deixa o seu like e vamo nessa, maluco Então só bora, rapaziada, entrando aqui no Free Fire, né Depois de ter atualizado lá, ó O jogo virou, pá Mano, eu fiquei sabendo, tropa, que o Batatinha Free Fire Chegou aqui, né, no BR, aqui no fio do BR, ó Pacote fantástico, isso daqui não é, beleza Um de três, desconto, não Que merda, hein Ó Novo modo, Batatinha Free Fire, um, dois, três Ah, não, não, não Atualize o jogo para a versão mais nova para jogar Ô, rapaz, por isso que eu tava pedindo pra atualizar o Free Fire, ó Batatinha Free Fire, um, dois, três, ó Finalmente chegou, rapaziada, só tava lá só nos servidores da gringa, velho Mas será que é verdade mesmo? Ó, vou tirar a dúvida aqui, ó Pronto Cadê? Eu tô passada, chocada Arena dos desafios Chegou Agora eu não sei Em primeiro lugar aqui no Brasil, será que ganha diamante? Porque o que o povo mais gosta é o quê? Diamante e sala Mas não vou chegar assim do nada, tem que ter uma ajuda dos personagens Tipo, a galera aqui do BR, vai funcionar os personagens? Será? Porque tipo assim, tô lá, pá jogando, aí do nada eu ativo o Alok Aí eu vou, chego em primeiro lugar Você é louco, cachoeira Eu vou falar dos personagens, amigo Pô, usar aqui de primeira, ó Tem CR7 Ó, tem o CR7, tem o Alok, tem o Dimitri É, o time Você pode reviver O Alok é bravo Crono, será? É, boa, boa Tenta usar o CR7 Vamos ver se ele funciona aí É, boa Aquela múmuda, ó Vai, rapaz, vamos iniciar aqui Mano, se der, rapaz, era pra jogar com o CR7 Porque quando a múneca virar pra mim Eu ativo o CR7, doido Agora o bicho vai pegar Isso, carregando Ó, foi, 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 foi O personagem pegou Ó Boa, boa CR7 Ó, geral usando aqui CR7 É, Alok Ó, povo É, parece que tem Ó, pouca gente usando CR7, hein Ixi É mesmo isso aqui Ó Nossa, é que imagina, louco Ah, calma aí Vai, vai, deixa eu dar água aqui Aí depois eu vou ver se funciona ou não E lá vamos nós Calma Aí, calma, calma, calma Aí, aumenta, aumenta O efeito sonoro, o sonoro Abaixa a música Aí, ó Ah, povo Perder Ah Ah, morreu E lá vamos nós Se equipado Agora vamos ver, mano Se dá pra usar A habilidade dele aqui Porque se der, mano Vai ser GG Pá A boneca olhou pra mim Eu só ativo o CR7 Ah, droga Ih, rapaz Tem pouca gente usando aqui o CR7 Será que Ó Ralhado Kelly Ó Ralhado Despertar Ó Só uma pessoa Usando o CR7 Véi A chinela vai cantar mesmo Vixe, será que Dá pra ativar a boia? Vai Três Três Dois Um, um, um Um, um Bora Ó Vixe Tô 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 Calma, calma Domingo Vou ativar agora o CR7 Ué Ué Mas não tá dando Ó Ah, tropa Não tá Não tá mostrando não Domingo Tá vendo aí alguma coisa Pra ativar? Não Ó, o cara que tá aqui na minha frente Tá com o CR7 também Vamos ver, rapaz Se esse cara que tá aqui na minha frente Ó, vai ativar o CR7 Vai filhão O meu não tá aparecendo Eu ficava aqui, ó Mas não, véi É, só bagunça Ué Ai Ah, véi Tá dando, tropa Imagina, louco Se levantar Ah, véi Porque agora, ó Se desse, mano Já ativava a boia aqui Quando a boneca virasse Ó E aí, que cheirado, amigo Que vai chegar Que cheirado Que vai chegar Não sei Vai, vai, vai Consegui, vou conseguir Ó Hum, minha Chegou em primeira Hum, véi Ah, tropa Agora eu não sei O que será que ganha A recompensa que dá Em primeiro lugar, véi Ó Ai, você quase morre Calma, quase Calma 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 Vai, 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 boneca É, buia Vitória Uhul Paseado, agora, mano Só não deu pra Ativar Paseado O CR7, véi Eu tô brabo CR7, por sei que não Quando a boneca virasse Parra de ativar o CR7 Já ia chegar em primeiro lugar Pá É, véi Ó Que, vai Por pouco Quase conseguiu Ai, que maldade, cara Isso você faz Ó, segundo lugar Melhor do que nada Ó É, nada, ó, Domingos É, nada, rapaziada Não deu pra É, mas tem segundo lugar, né O que será que acontece Que ganha em primeiro É É, o que será que acontece Que ganha em primeiro Então vamos trocar de personagem Aqui Qual personagem agora eu uso, Domingos Vai, vai É hora do show Você usou o Dimitri, doido Verdade Porque aqui é um personagem Raca, rapaziada Cria uma zona de cura É que esse personagem aqui Tipo assim Quando a boneca for me matar Eu ativo a habilidade E revivo Naquele pique Será, louco? Será, rapaziada? Você toca o tiro Tem E revive E continua o jogo Será? Será? Ué, bate na cura Tenta, tenta, tenta Será? Vou tentar, rapaziada Tem vários personagens aqui, ó Mas eu vou tentar com o Dimitri Ó, vai Batatinha Decolar Vai, vai Vamos testar aqui E lá vamos nós Aí, Dimitri Boa Vai, começando aqui Ó Ó Tem ninguém usando o Dimitri, não Domingos, tá vendo Quem é usando o Dimitri? Kelly, ó Maqui sim Vai, vai Três Dois Um E vai Pronto, vai Para, 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 para Eu tenho medo Ai Ai Vai na frente, bobo Papaz, eu tenho que chegar em primeiro aqui Pra ver o que ganha em primeiro E testar o personagem, ó Vai, Rex Vai, Rex Para, 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 para Calma Nossa, Domingos Tô em terceiro, né? Aham Uma voz, toro Ó Tô em quarto, quer dizer Vai, vai, vai Vai Oh Boa, morreu Ela trolou Ela trolou Ela trolou Mas esses dois tem que morrer, velho Pra passar deles Ah, velho Não vai dar pra chegar em primeiro, Domingos Ó Rapaziada E daqui não tá aparecendo pra ativar a habilidade, velho Porque talvez não tomei dano, né? Calma Não, mas essa habilidade é quando você morre, não é? É, quando morre Só que, tipo, não morri ainda Ó, quando ela virar Fica, fica Volta pra trás Volta pra trás Volta pra trás Quer ver? Calma, calma Calma Fica aí Beleza Beleza Quando ela virar, você volta pra trás Beleza Quando ela virar, volta pra trás Vai Virar a câmera Aí, para Ah Ah, não deu, ó Eu achei que, tipo assim Se você cair, se reviveria de novo, né? É, rapaz Porque essa habilidade, tropa Só se cura sozinho Se reviveria É, velho E lá vamos nós Rapaziada Acabei de usar o Dmitry, mano É, tropa Não deu certo Não sei se eu fiz o coisa lá errado Porque era pra eu me reviver sozinho Então, Domingos Que personagem agora? Já usei o quê? O Dmitry O CR7 Qual agora, mano? Eu não sei Já usei o Dmitry O CR7 Cadê o cara? 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 Aqui, aqui Uhul Rapaziada, se não der certo aqui, rapaziada Eu vou ter que partir pros buggy, mano Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco O quê? Matar, né? É Será que se você chegar pra ir da boneca lá? Olha a boneca, olha a boneca Ah, ali é a boneca Imagina se eu dar uma porrada Ela cai ali, sei lá É, realmente Vamos ver, vamos ver Será que há estratégia aqui? Tem três timhinhos aqui, ó Fica atrás dos caras Ai No-o-o-o-o-o-ou Vai, estratégia, bobo Ista É, eu vou chegar em primeiro Certeza Consigo, consigo Pô, consigo Será? Deixa eu apertar aquele Vai, ex-or-exo Nossa Quase Ah, tô em segundo Tô em segundo Tô em segundo Tô em segundo Calma, tô em segundo Calma Nossa Tô em primeiro, tô em primeiro do meu Tem com o vivo? Mano, tô em primeiro Nossa, tô em primeiro, mentira, rapaziada Será que ganho o que, mano? Vou descobrir agora Vai com calma, vai com calma Calma Nossa Calma Calma Vai, rapaziada, tô em primeiro, mano Não pode sair dessa colocação, não É hoje, clã Vai, vai, vai Calma Nossa, Domingos, vou chegar Como é que é, rapaz? Vou chegar, rapaziada Cheguei, rapaziada Mano, será que vai dar o que, diamante, sei lá, sala Nossa Aí, boa, cheguei Primeiro Cheguei Era de Eu tava boneca aqui Vi, rapaz Pior que não tem como nem dar soco, ó Ai, também Que merda Gabulha Aí, rapaziada Mano, vamos ver Nossa, tá tudo bem É, tudo bem Tropa Zeus Vamos ver, rapaziada Uhul Ai, diamante Você na minha conta Obrigado Obrigado Ai, 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 ai Vamos ver aqui no correio Calma, calma Esse bug aqui Ele tá falando, rapaziada Que não vai chegar lá E não vai ficar de frente da boneca Não vai morrer, velho Vai ficar pulando lá E a boneca não vai matar a gente Eu quero saber se é verdade, ó Eu também Vem aqui que ele tá em primeiro lugar, velho Será que é verdade isso daqui, ó Ó, ele tá em primeiro lugar Calma Ele vai fazer o quê? Ué Ué Vai, vai, vai Vai, rapaziada Mil anos depois E tentando aqui de novo Agora tem que dar certo Agora eu saio de primeira Relaxa Relaxa Fica frio aí Que agora eu saio de primeira Ó Tô de primeiro Boa Mano, tô em primeiro lugar É hoje, clã Vai dar, vai dar, vai dar certo Vai dar certo Foca Eita Calma, calma Tô em primeiro, tô em primeiro Ai, é, é, é É Parei Mano Mentira, tô em primeiro, rapaziada Vamos ver se o bug funciona Calma Tem que chegar na ponta E voltar rápido Calma Vixe, ó Morreu alguém Vixe, tô em primeiro Vou conseguir Vai, vira, boneca Boa Vai conseguir, vai Vai conseguir, rapaziada Consegui Vai, tem que chegar na ponta, mano Domingos, domingos Ó Rapaz, tem que ser agora O bicho vai pegar Tem que ir na ponta e voltar Vai, tem que ser rápido Vai, vira, boneca Aqui dá tempo Vai, Neto Será que eu vou conseguir? Vai, vai, vai Ó Ah Eu tô brabo Demais, véi Que tu entrou muito Ah, tropa Tinha que ser tipo assim, ó Na pontinha E depois voltar, véi E lá vamos, nós Tem 10 só, véi De 47 Para Mano, agora eu vou na manha, Neto Porque aqui não pode morrer, não Porque já tô na frente Como pode? De 47 só tem 10 Tá, tá É, só bagunça Só um toquinho bem de porra Lá na lista Ah, não O que que tá certo agora? Vai, X Vai, X Eita Fica até o final da música Vai Aí, para, para Domingos, eu tenho que fazer o que? Aqui, olha, Domingos Tem que fazer o que? Tá, você tem que chegar de levinho E voltar bem de levinho Só pisando na ponta Vai, vai, vai Vai, vai Para aí Não, Rex Se moscou Não, agora vai dar certo Não mexe, não mexe Vigo, tem que fazer o que? Pisar bem na pontinha Olha pra ela, olha pra casa da boneca Olha pra casa dela É, tem que pisar na pontinha e voltar Só na pontinha Vai, vai, vai Volta, volta, volta Ai Consegui Eu tô passada, chocada Você bugou, Rex Mano, eu ganhei a boneca Oi, oi, oi Não me mata Vai, vai dos caras Vai, vai dos caras Vai, vai dos caras Vai, vai dos caras Vai me empurrar eles Será? Mano, dá, véi Não, rapaziada Consegui bugar a boneca Vamos ver naqueles caras ali Olha, não me mata Eu tô fora da linha E respeitar Caraca, mas Nossa Ganhou o bug em primeiro lugar Boa, rapaziada Caraca, nem acredito Finalmente, né Com os personagens não deu certo Usei todos os personagens lá Pra ver se a habilidade Conseguiu chegar em primeiro Mas com o bug eu consegui Não, cara É um mito É um mito Foi isso que o vídeo Me gostou Deixa o seu like aí, rapaziada Se inscreve no canal E falo, valeu Fui Tchau